E até a próxima aula. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quer falar boa noite? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Só para lembrar vocês, antes da gente começar, um breve aviso. Ali nas notas compartilhadas, vocês podem assinar, se quiserem. Não, é obrigatório, tá? O nome de vocês, colocando o nome, a idade e o curso que vocês querem. Para a gente se conhecer melhor, enfim. E ter uma proximidade um pouquinho maior de vocês também. Mas lembrando que não é obrigatório, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre a história do Brasil. E a gente vai trazer duas temáticas, na verdade. Primeiro, falar sobre o período regencial. E depois a gente vai ver que após esse período regencial, a gente vai ter, então, o segundo império. Segundo o Renato. Então, para o período regencial. Pode passar, por favor? Oi? Foi que é isso aí? Foi, tá. É que demorou um pouquinho. Então, vocês viram na aula passada, com o Lucas, que a partir da abdicação do Dom Pedro I, ele vai, então, voltar para Portugal, enfim, com a família real e tudo mais. Mas ele vai deixar aqui o Dom Pedro II, com seus belos cinco anos, para tomar conta desse país, enfim, dessa nação. Para não deixar que eles percam esse território e tudo mais. Só que, como eu disse, ele tinha cinco anos. Dom Pedro II tinha cinco anos. E, constitucionalmente, ele não poderia assumir como imperador, como monarca. Então, ao invés de convocar uma nova constituinte, como está ali na questão, e elaborar uma nova constituição, e modificar essa situação, o pessoal decidiu seguir a antiga constituição, que dizia que deveria ser convocada uma regência, no caso, no início, para que até o imperador atingisse a sua maioridade, o país fosse, então, governado por esses regentes, por essas pessoas que ficariam responsáveis por tomar essas decisões políticas, econômicas, enfim. Quando o Dom Pedro I abdicou, a gente vai ter, a Assembleia não vai estar reunida, enfim, então, a gente vai ter uma aprovação de uma regência trina provisória, mas, logo depois, uns dois meses, três depois, a gente vai ter, então, a aprovação da regência trina permanente em 1831. Ali embaixo tem o nome dos três regentes que vão estar inicialmente nesse comando, enfim, que vão ser o Francisco de Lima, o João Braulio Muniz e o José da Costa Carvalho. Essas pessoas vão cuidar desses assuntos políticos e econômicos do Império, nesse momento, e vai se firmar e vai prevalecer um clima de manutenção daquela ordem, manutenção dos privilégios para que não se perca a monarquia. Então, eles vão tentar, ao máximo, manter esse sistema, enfim, que até o imperador poder assumir. Pode passar. Pode passar. Aí, com a abdicação do João Pedro, antes disso até, já existiam grupos políticos no país que estavam se formando. Com a abdicação dele, com todo esse processo de formação de regência, a gente vai ter esses grupos muito mais visíveis, enfim, muito mais ativos no cenário político do país. E vão ser, inicialmente, três. os restauradores, os moderados e os exaltados. Os liberais moderados e os liberais exaltados. Basicamente, características desses grupos, os restauradores, então, como o próprio nome já nos mostra, eles vão tentar sempre restaurar essa antiga ordem, manter a monarquia e todo esse sistema. E eles vão ser, vão ter como um dos seus líderes, o José Bonifácio. Os liberais moderados, então, eles vão defender essa ordem vigente também. e eles vão ser liderados por duas pessoas muito importantes, que a gente vai ver depois, que com os desdobramentos vão acabar criando os primeiros partidos no Brasil. eles vão ser liderados pelo padre Antônio Feijó e pelo Bernardo Pereira. E então, e os exaltados, que são o terceiro grupo, vão propor o federalismo, que é basicamente uma proposta que vai visar dar mais autonomia dar mais autonomia e dar mais liberdade para as províncias, descentralizando esse poder da corte no Rio de Janeiro. Enfim, os exaltados, os exaltadores, eles vão provocar durante todo esse período, depois a gente vai ver, uma série de revoltas no país. A gente vai ver que vão eclodir movimentos em várias partes do país. E aí, vendo isso, os liberais moderados, que eram os que estavam no poder no momento, eles vão, então, tomar uma medida que vai ser a criação da Guardia Nacional. Aí, com a criação da Guardia Nacional, então, a gente vai ter esse órgão, de certa forma, sobrepondo o exército, colocando o exército mais em segundo lugar, colocando ele de lado. E ele vai trazer, a criação da Guardia Nacional, ela vai trazer essa ideia de que todo cidadão deveria pegar em armas para lutar pela nação. trazendo os ideais franceses da revolução e fortalecendo esse sentimento na sociedade. Além disso, ela vai ter uma diferença em relação ao exército e, para participar, ou, enfim, para fazer parte da Guardia Nacional, tu não necessariamente precisaria ter carreira política ou fazer parte de ter uma carreira militar, enfim, tu não precisaria estar nessa linha, tu poderia fazer, então, parte mesmo assim. Aí, isso tudo acontecendo, os liberais moderados vão criar a Guardia Nacional para tentar conter esses movimentos todos em 1834, pode passar? A gente vai ter a questão do ato adicional. Então, esse ato, basicamente, ele vai vir como uma forma de reformular alguns artigos da Constituição. Quer dizer, eles não queriam fazer uma nova Constituição, mas eles queriam que mudanças fossem feitas, que algumas coisas se modificassem. Então, eles vão modificar alguns artigos, vão trazer inclusive a vontade de extinguir o poder moderador, que era aquele quarto poder que existia ainda, mas eles não vão conseguir. Vão trazer essa ideia de monarquia federativa que vai visar dar mais autonomia para as províncias, enfim. E tudo isso, toda essa autonomia, os liberais, eles vão justificar como necessária para que a América portuguesa continuasse nessa unidade, enfim. Porque o Brasil é um país muito grande e com revoltas eclodindo. No sul, no norte do país, ficava muito difícil manter o controle sobre tudo isso. Então, eles alegavam que a partir dessa autonomia provincial seria muito mais fácil de tu ter um país mais coeso, de tu ter mais unidade, então. Eles vão propor também essa divisão do governo central e dos governos provinciais. Essas províncias, elas vão ter essa autonomia, mas elas ainda assim vão ser submetidas ao governo central. E aí, a principal, talvez, a principal modificação que esse ato adicional vai trazer vai ser a modificação da Regência Trina para a Regência Una. A Regência Una, a Regência Una, ela vai ser, a primeira delas vai ser protagonizada, enfim, pelo Feijó, que vai ser um liberal moderado. Ele vai ser eleito através das assembleias nessas províncias. E durante o governo dele, ele vai ter um governo bastante conturbado, vamos dizer assim, porque diversas revoltas vão eclodir nesse período. A gente vai ter a Cabanagem, que depois a gente vai ver um pouquinho melhor, a gente vai ter a Farropilha aqui no Sul. E aí, com todos esses, com todos esses movimentos no Brasil eclodindo em vários cantos, eles vão alegar que ele não está reprimindo suficientemente essas revoltas, que ele não está dando conta de manter a ordem do país e de manter essa unidade coesa. Então, para a gente ver... E outra coisa importante de mencionar que eu esqueci. Durante essas eleições, a gente vai lembrar, vale lembrar que o Feijó, ele é um liberal moderado, então ele faz parte daquele segundo grupo que estava ali no slide anterior. E aí, essas eleições, a gente tem que também se perguntar por quê, onde estavam os outros grupos durante esse período. E aí, a gente vai ver, os liberais, os exaltados, eles vão estar nessas revoltas provinciais, enfim, eles vão estar mais preocupados e mais... e movimentando muito mais esses movimentos. além de não ter muita força política no cenário. E os conservadores... Os conservadores, não. Os... Ah, cadê? Os restauradores. Eles vão estar fora de cena porque vai ter acontecido, então, a morte de Dom Pedro I, então eles vão estar mais fora de cena. Por isso, o Feijó ganha essa eleição e dar início à Regência 1. Pode passar, por favor. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essas revoltas, o que estava acontecendo, por que que estavam acontecendo essas revoltas, quem estava protagonizando essas revoltas, para vocês entenderem mais ou menos onde é que elas estavam acontecendo. aqui tem um mapinha que vocês conseguem ver mais ou menos onde que está, onde que aconteceram cada uma das que a gente vai conversar um pouquinho. A gente vai ter a cabanagem ali nas províncias do Grão-Pará. A gente vai ter a balaiada ali no Maranhão, se espalhando um pouquinho para o Piauí, para o Ceará. Na Bahia, a gente vai ter a balaiada e a revolta dos Malês. E aqui no Sul, a gente vai ter a Guerra dos Farrapos, então, que é bastante conhecida, porque vocês provavelmente já ouviram falar em algum momento. Essas revoltas, elas tiveram naturezas distintas na medida em que foram protagonizadas por diversos setores sociais. O que quer dizer isso? Não foram protagonizadas pelas mesmas camadas sociais todas essas revoltas, ou seja, não foram todos os homens livres e pobres que protagonizaram elas, ou não foram só eles que protagonizaram elas. Não foram revoltas só protagonizadas pela elite local. Enfim, a gente vai ter diferentes movimentos, diferentes grupos sociais se movimentando nesse sentido, por diferentes razões, como a gente vai ver, mas dando força a esses movimentos. Então, aqui tem um quadrinho com várias informações, porque não vai dar para a gente conversar especificamente sobre cada uma das revoltas hoje, até porque cada uma delas poderia dar até uma aula só, de tanta informação que tem e tudo mais. Então, para trazer um quadro geral, mais ou menos, para vocês, tem aqui, vamos em uma por uma. A balaiada, ela vai de 1838 a 1841, ela vai acontecer mais ou menos na região do Maranhão, do Piauí, e ali embaixo eu coloquei um trecho que diz, primeiro, que seja sustentada a Constituição e garantia dos cidadãos, que sejam expulsos dos empregos dos portugueses. O que é isso? Isso é um manifesto que foi escrito pelas pessoas que protagonizaram esse movimento e que mostravam, então, que as reivindicações deles eram muito claras e não eram, enfim, que eles tinham reivindicações claras, que eles queriam e estavam lutando por alguma coisa mais concreta, diferente da ideia de que era circulada, enfim, de que os rebeldes e essas pessoas não sabiam o que queriam, estavam enfim, trazendo a desordem simplesmente por trazer. A cabanagem, então, ela já vai ser um outro movimento que vai acontecer de 1835 a 1840 na região do Pará e ela vai expor fissuras na medida em que membros da elite que incitaram a revolta acabaram sendo atropelados por uma população que se rebelava contra contra a ordem que essa elite queria manter. Quer dizer, esse vai ser um movimento que ele vai ser iniciado pela elite porque essa elite ela vai querer a retirada dos portugueses, vai querer a retirada desses portugueses principalmente do comércio porque eles vão estar monopolizando e vão estar dificultando esse comércio interno das províncias. então eles vão solicitar vão pedir enfim que seja retirada ou que seja diminuída essa influência portuguesa tanto a portuguesa quanto a inglesa também na balaiada vai ser na anterior vai ser um dos motivos que também vão levar a essas reivindicações porque o comércio do algodão do Brasil vai estar competindo com o comércio do algodão das províncias do sul dos Estados Unidos então vai ter também essa reivindicação muito ligada ao setor econômico e ao comércio. A Sabe Nada então vai correr em Salvador de 1837 a 1838 e ela vai ter como insatisfações basicamente o índio obrigatório de rendas para o Rio de Janeiro a necessidade de viés saudáveis para usar no sul e a prolongada crise de abastecimento essa necessidade de enviar soldados para o sul é porque aqui a gente vai estar tendo conflitos na região da Cisplatina então o governo central vai estar solicitando e vai estar enviando reforços para cá para que sejam para que os soldados auxiliem nessa guerra nesse conflito então a revolta das malês que é uma das mais diferentes como se dá para dizer ela vai durar apenas um dia por isso que só tem uma data ali 1835 e também vai acontecer em Salvador essa revolta ela vai ser liderada por muçulmanos por muçulmanos e ela vai ter um viés religioso muito forte essas lideranças muçulmanas elas vão então se organizar e se enfim se organizar enfim nesses cultos que eles faziam durante o período da noite ou da tarde enfim e aí a partir disso eles vão combinar e vão distribuir alguns folhetos enfim de uma manifestação que iria ocorrer em um dia se eu não me engano foi em janeiro de 1835 e eles combinam então em um dia de noite sair com facas e enfim facas e equipamentos cortantes para tomar o poder enfim porque eles não aguentavam mais sofrer essa injustiça e esse preconceito religioso principalmente que sofriam essas lideranças muçulmanas esses povos muçulmanos essa revolta ela apesar de ter durado um dia só ela vai ser bastante ela vai trazer bastante medo bastante aflição para aquela para a elite local e para as demais porque ela vai ter como uma reivindicação muito clara de que essas lideranças eles iriam atrás dos brancos eles matariam eles e tomariam o poder então isso vai assustar muito essas essas pessoas e vai trazer então esse diferencial de que a religião ela vai estar muito atrelada a esse movimento mas tá falei aqui de quatro basicamente dei algumas informações mais básicas sobre cada uma delas todas elas foram reprimidas fortemente com enforcamentos em praça pública com mortes enfim e apesar de algumas delas terem a participação de elites como por exemplo na balaiada eles vão solicitar esse essa retirada ou a diminuição dos portugueses nos comércios tanto quanto não sabe nada as diferenças vão ser muito mais explícitas quando a gente vai falar de grupos sociais protagonizando essas revoltas quer dizer vão ter diferentes grupos sociais e muitas vezes o movimento ele vai vir como uma reivindicação de queremos que os portugueses diminuam a sua intervenção no comércio porque as promissas estão sendo prejudicadas e tudo mais essa vai ser uma reivindicação de elite só que como esses movimentos no geral eles vão tomando uma proporção cada vez maior as pessoas os homens livres pobres os escravizados eles vão aderir a muitos desses movimentos também mas não com as mesmas reivindicações ou seja essas pessoas vão aderir porque elas vão lutar e vão tentar buscar a sua liberdade enfim buscar refúgio e em busca de mudanças aí quando a gente vai falar falei aqui de quatro revoltas todas elas com suas especificidades enfim mas tem uma que a gente conhece muito bem todo mundo aqui já deve ter escutado falar realmente em algum momento da sua vida ouviu na escola já e que tem uma uma aura mítica muito grande em volta dela que é então a a guerra farroupilha pode passar a farroupilha então ela vai ocorrer ela vai ser das revoltas regenciais a de maior extensão tem extensão temporal ela vai durar dez anos ela vai de 1835 a 1845 e ela é então caracterizada como uma rebelião de elite ou da elite e quando eu digo isso o que eu quero dizer eu coloquei ali do ladinho reivindicações da elite as reivindicações diziam respeito aos interesses da elite composta por criadores de gado e produtores de charque essa elite ela vai apesar de estar passando por problemas na região da cisplatina o império brasileiro então ele vai estar taxando muito mais o charque rio-grandense por exemplo do que o charque que vinha do Uruguai ou seja vão cobrar impostos muito maiores para o charque do Rio Grande do Sul chegar até Rio de Janeiro enfim do que o charque uruguaio então os proprietários rio-grandenses estavam perdendo nesse sentido além de taxações sobre o sal e tudo mais para a produção de charque e para a criação de gato todo esse movimento ele vai começar com essa com essas reivindicações com essas pautas e e ele vai então acho que até anotei algumas datas importantes em 35 ele vai tomar uma característica cada vez mais de um movimento separatista porque quando a gente fala em revolução forroupilha a gente tem muito às vezes vem essa ideia de que e a gente associa também a movimentos como o Sul é meu país e esse tipo de coisa então ele vai se dar também porque em 1835 um dos líderes desse movimento que vai ser o Bento Gonçalves eles vão invadir Porto Alegre e vão romper com o governo do Rio de Janeiro o que quer dizer eles vão romper e vão proclamar uma república no ano seguinte em 1836 eles proclamam então a república Rio Grandense que vai ter a capital ali em Piratini que é aí perto da região sul todas essas características enfim vão dar cada vez mais uma cara de movimento separatista para esse para essa para essa revolta em 1842 então o império vai enviar tropas para cá para a região para o chefiadas pelo Duque de Caxias para que ele sufoque a rebelião enfim e reprima então a gente vai ter o fim em 1845 só que esse fim vai ser diferente em 1845 quando a revolução a revolta farroupilha acaba ela vai terminar com a assinatura de um tratado de paz e aí é o outro tópico que eu trago ali qual a diferença entre revoltas de elite e as protagonizadas por homens livres e pobres escravizados essa diferença ela vai se dar principalmente quando a gente fala de como eles eram tratados após a vitória ou enfim a derrota e aí aqui eu trago a diferença novamente quando a farroupilha termina ela vai terminar com um tratado de paz enfim os charqueadores e os criadores ligados rio-grandense vão ter várias das suas reivindicações atendidas diferente das outras que eu mencionei anteriormente que vão ser fortemente reprimidas vão ter morte em praça pública enforcamento em praça pública como uma espécie de lição para aquelas pessoas e tudo mais então vão ser movimentos com desfechos e com tratamentos bem diferentes pode passar tá então eu coloquei aqui regresso conservador e vou explicar porquê durante todo o período regencial a gente vai ter os liberais moderados no poder eles vão protagonizar muito esse esse cenário político e os liberais moderados eles vão divergir começar a partir de depois de um tempo eles vão começar a divergir em algumas ideias e uma delas talvez a principal vai ser sobre as ideias de judiciário do sistema judiciário o que deveria ser esse sistema como que ele deveria funcionar e aí a partir disso a gente vai ter como eu mencionei antes lá para vocês os principais líderes desses liberais moderados foram o Bernardo Pereira e o padre Antônio Feijão um de cada lado um de cada lado eles vão então divergir com essas ideias de judiciário o partido liberal buscando dar cada vez mais autonomia para as províncias o partido conservador não não querendo isso achando que a centralização no Rio de Janeiro que basicamente a centralização no Rio de Janeiro seria o modo ideal de manter a ordem e manter as coisas dando certo eles queriam então retornar para que ele para aquela centralização absoluta no Rio de Janeiro então a partir dessa divisão a gente vai ter a formação de dois partidos que vão estar muito presentes a partir de agora então depois o Lucas vai comentar também no segundo reinado eles vão estar bastante presentes e vão criar esses conflitos e essas tensões a partir de agora o partido conservador então ele vai derivar dessas ideias de centralização da corte de centralização no Rio de Janeiro e o partido liberal então ele vai derivar dessas ideias de autonomia maior autonomia para as províncias e descentralização aí eu falei antes a modificação do ato adicional mudou da regência Trina para a regência ONU enquanto isso estava acontecendo o Feijó estava na na regência ele foi lá reprimiu algumas revoltas e então em 37 1837 a gente vai ter a regência do Aureújo Lima o Feijó ele vai estar perdendo cada vez mais força ele vai ser muito criticado porque não está lidando bem com as revoltas então ele vai acabar renunciando em favor do Aureújo Lima no período que a gente vai ter a regência do Aureújo Lima a gente vai ter a lei interpretativa do ato adicional e vão ser o que? alterações necessárias para implementar o novo modelo de judiciário e aí o que é muito importante? o Feijó o que vai renunciar ele pertenceu ao partido ao agora partido liberal já o Aureújo Lima ele vai ter as ideias muito mais relacionadas ao partido conservador então ele vai tentar modificar através dessa lei interpretativa coisas do tipo retirar a autonomia das províncias centralizar todas as as ações no Rio de Janeiro e trazer muito mais esse poder para o centro que era o Rio de Janeiro pode passar aí em 1840 os conservadores então eles vão estar no poder por causa da aprovação dessa interpretação do ato adicional e aí os liberais vão defender a antecipação da maioridade de Dom Pedro II que vai ter então 15 anos por quê? porque eles vão dizer que com todas essas revoltas acontecendo 1840 se vocês bem lembram a farroupilha vai estar eclodindo aqui no sul então eles vão trazer como justificativa essa ideia de que somente o imperador somente o monarca poderia trazer a ordem e vão então fazer propagandas e espalhar essa ideia que vai acabar tendo como consequência o golpe da maioridade então Dom Pedro vai assumir a posição de imperador aos 15 anos ali do lado tem uma pintura dele com vestes que seriam até mesmo do seu pai por isso que ficaram tão grandes para ele para demonstrar justamente essa desproporção do monarca com apenas 15 anos desse monarca tão jovem então a gente vai ter início o segundo reinado que Dom Pedro vai então Dom Pedro II vai iniciar e vai iniciar ao lado dos liberais moderados que é então se o Lucas vai conversar um pouquinho mais agora todo mundo está me ouvindo está ouvindo então a gente começa o segundo reinado o segundo reinado como a Betânia falou ela vai se dar a partir do golpe da maioridade e esse segundo reinado ele vai ser caracterizado e isso é muito importante de você entender o período imperial é que o segundo reinado ele vai ser caracterizado pela estabilidade tanto política como econômica então você viu lá na outra aula que no primeiro reinado houve muita instabilidade ou seja as coisas não estavam certas não estavam não estavam caminhando de forma organizada de forma essencial de forma construtiva para o Brasil e no segundo império você vê que as coisas elas começam a tomar uma outra forma e começam a caminhar de uma outra maneira então nós vamos o Lucas está mudo? não sei que que eu agora foi não sei o dinheiro é é é é é é Obrigada. Acho que fica mais fácil sair antes de novo. Pode ser? Tá. Obrigada. Poxa. Vitor, tem como me colocar como apresentadora? Não. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Tá, Vitor. Eu acho que eu estou te encaminhando ali, não sei se você carregou agora. Mas eu vou comentando enquanto a Betânia vai colocando o slide. Então, no primeiro, não sei se vocês não ouviram nada, então, que eu falei. Deu para ouvir só o comecinho, acho. Tá. Então, o segundo reinado, aliás, ele vai ter essa figura, então, de um período mais complexo. Na verdade, vai ser um período maior do que foi o primeiro reinado. O primeiro reinado, você tem ali mais ou menos nove, dez anos de acontecimentos. E vocês viram que a gente trabalhou na outra aula. Agora, o segundo reinado, nós vamos ter aí muitos e muitos anos e vários acontecimentos que vão percorrer esse espaço de tempo. Nós vamos ter a guerra do Paraguai, nós vamos ter outros conflitos. Vocês viram que esse período que a Betânia comentou, do período regencial, a gente vai... Ela falou ali sobre vários acontecimentos, sobre várias revoltas que ocorreram, né? Então, no segundo reinado também vai acontecer algumas situações, né? E a gente vai conseguir entender e compreender algumas coisas que vão acontecer, por exemplo, lá no período Vargas, ou lá no período republicano, já no início da República Velha. Então, assim, esse período vai ser conhecido, então, como um período de muita instabilidade... Muita não, mas com estabilidade política e também econômica, que vai ser diferente do primeiro reinado. Bom, ele vai ser criado por Dom Pedro II... Qualquer coisa eu falo sem slide, não tem problema, tá? Vai ser criado por Dom Pedro II... O parlamentarismo, né? Vai ter uma concepção de parlamentarismo. Aí você pergunta, pô, o Brasil nunca foi parlamentarista. Não, ele já aconteceu, mas foi um parlamentarismo às avessas. Foi um parlamentarismo completamente diferente do que a gente está acostumado. Ou seja, como a Betânia falou, existiam dois grupos. Os liberais e os conservadores. Os progressistas e os regressistas. Esses dois grupos, eles vão olhar e eles falam... A gente quer o poder, a gente quer estar no poder, a gente quer participar. O que vai acontecer? Dom Pedro vai criar essa instituição, essa ideia de parlamentarismo, né? Que vai ser comandado por ele. E vai funcionar tipo... Vai funcionar tipo depois na República, com aquela questão do café com leite. Ora, os liberais estão no poder, ora, os conservadores estão no poder. Quem escolhia a vez de quem era o próprio Dom Pedro. Então, por isso que vai ser essa questão do parlamentarismo. O povo não podia escolher. Quem podia escolher era o próprio Dom Pedro. Ele criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, né? E aí fazia esse revezamento. Uma hora partido liberal, uma hora partido conservador. Que seria um esqueleto de monarquia parlamentar. E havia esse revezamento. Mas, no final, quem mandava de fato era Dom Pedro. Dom Pedro mandava de fato. Por quê? Eu quero que você coloque no chat ali. Por que Dom Pedro mandava? Por que você acha que Dom Pedro mandava mesmo assim? Por que existia um cargo lá e Dom Pedro, mesmo assim, mandava? Como muitos estão comentando ali no chat, eu vou falar aqui. Porque a gente tem que otimizar nosso tempo. Dom Pedro, vocês viram na outra aula, que tinha quatro tipos. O judiciário, o legislativo, o executivo e o que? O moderador. Por conta de ter o poder moderador, quem mandava era Dom Pedro. No final das contas, quem dava a carcada final era Dom Pedro. Dom Pedro II, nesse caso. Então, vocês vão ver aqui, Dom Pedro, ele era o camarada que controlava, né? Ora liberal no poder, ora conservador. E vocês vão ver essa charge ali em alguns livros, em alguns lugares também. Pode cair no Enem também a leitura de charge, né? A leitura de imagens, aliás. É importante que vocês estejam familiarizados com as imagens também, por isso que a gente trouxe essa imagem aqui, né? Que satirizava, então, a alterança dos partidos liberal e conservador no poder, tá? Em 1844, quatro anos depois do golpe da maioridade, vai acontecer, vai ser lançado, porque o país está se construindo de uma forma estável agora, A tarifa é Alves Branco, se eu não me engano é esse o nome, né? Os produtores, essa tarifa não é de agora que a gente paga imposto, né? A gente sempre pagou imposto. Vocês lembram lá no período do ciclo do ouro, se pagava imposto pelo ouro? Agora não vai ser diferente, vai se ter que pagar imposto também, sobre os produtos importados, nós vamos importar de outros lugares. Então, assim, essa tarifa, ela vai ser pensada, idealizada, a partir de um momento que vai ser estimular, estimular, que se tenha o incentivo da manufatura brasileira. Ou seja, o governo pensou assim, olha, a gente vai incentivar que se produzam as coisas aqui. Tudo que vem de fora, nós vamos taxar com 60%. Mas o que vem de fora e a gente tem, né? O que a gente não tem, aliás, por exemplo, vem de fora uma caneta. E aí, essa caneta a gente não tem aqui, é uma caneta exclusiva. Essa aí a gente vai taxar também, porque a gente precisa taxar, né? E com essas taxas, o governo vai conseguir se erguer bastante. E aí, vai ter, então, uma taxa menor, quando tem o produto no país, é 60%, e quando não tem, é 30%. Vai sempre acontecer essa taxa. E isso vai ser um incentivo à manufatura brasileira, ou seja, a produção das coisas aqui no Brasil. Todos os produtores, eles receberão, todos os produtos, aliás, eles vão receber impostos, né? Ao entrar no Brasil. E, como eu falei para vocês, se não vier o produto no Brasil, é taxado 30% quando chega. De maneira que isso ia fomentar a industrialização também do Brasil, tá bem? A economia, nesse período, ela vai ser uma economia cafeíra, né? Isso vai perdurar por muito tempo, vocês vão ver até a era, se não me engano, Vargas. Até Vargas vai ter essa parte da economia cafeíra, tá? E é muito importante para esse momento, tá? O Brasil, ele vai despontar como sendo um grande produtor de café, e ele vai passar também a importar a mão de obra salariada, tá? De imigrantes italianos, acho que pode passar, acho que diz no outro slide. De imigrantes italianos e também alemães. Ele vai contratar... Não, acho que é no outro, depois eu vou voltar a falar desse. Acho que eu me adiantei, por conta de não ter um slide, eu me adiantei. Não, um para frente, né? Então, ele vai... Ele vai chamar assim, olha, eu preciso de gente para trabalhar aqui e viver assim. Poxa, você pode pensar, pô, viver na Itália ou na Alemanha e vir para o Brasil... Eu acho que... Não sei. Não sei. Esquece o slide. Ah, acho que é... Foque aqui em mim que está tudo tranquilo, tá? Nesse período, você pode olhar e falar assim... Poxa, como o pessoal da Itália, da Alemanha, vai vir para o Brasil, né? Um país... Enfim. Nesse período, estavam acontecendo as unificações lá, que nós vamos ver em aulas a seguir. As unificações. Então, tipo assim, não era um local muito apropriado para o pessoal estar. Então, eles vieram para cá ganhar dinheiro, fazer a vida num novo local. Então, eles vêm para o Brasil para trabalhar, vão receber salário por causa disso, tá? E aí vai ter essa parte da imigração. E por conta do café, vai ocorrer a estabilidade econômica, tá? Por conta do café, vai ocorrer essa estabilidade, né? Que vão chamar o café do ouro verde, por causa da folha do café. E vão chamar de ouro verde, tá? Existem dois locais, eu acho que diz ali, o Vale da Paraíba e também o Oeste Paulistano, né? Eles vão ser um local muito bom para o café. Por quê? Porque essa... Principalmente o Oeste Paulista, porque ele tinha uma terra muito fértil para plantar café. Ou seja, você que já plantou alguma coisa, você sabe que não é em qualquer terra que você pode plantar e ter em grandes proporções, né? Nesse local no Oeste Paulista, tinha uma terra interessante para plantar, né? Tinha uma terra mais fértil, então, eles começaram a plantar ali, né? E houve muito... Conseguiu-se produzir muito e muito café durante esse período, tá? Em 1850, por quanto tempo eu quero tentar chegar na Guerra do Paraguai, daí para a gente não... Para otimizar bastante aula, vou correr um pouquinho, mas depois você pode voltar no slide, tá? Em 1850, vai acontecer a primeira lei de terras, ou seja, você não pode só apenas... Você não pode só apenas chegar num local e... Ah, eu vou me adonar nessa terra aqui. Ah, eu vou chegar e vou ficar nessa terra aqui. Não, né? Existiam as terras devolutivas, que eram as terras não exploradas por ninguém e nem mesmo pelo império. Ou seja, essas terras, elas só poderiam ser ocupadas caso eu... Por exemplo, se eu fosse me interessar por aquela terra, só se eu comprasse. Eu só poderia herdar aquela terra, né? Comprar, adquirir ou me habitar ali, se eu comprasse essa terra. Então, era muito necessário essa questão da compra, tá? Então, vai ter essa parte aí da lei de terras, tá? Essa questão de terras devolutivas, lá em 1850. Em 1850, também, vai acontecer ali, como vocês estão vendo, a partir de 1850, uma série de medidas que vai procurar consolidar mais a ordem política, econômica e social do país, do Brasil como império. Em 1850, para cumprir uma exigência da Inglaterra, que era um importante parceiro comercial. E vocês vão ver a importância da Inglaterra também, lá no período do... Lá no momento da guerra do Paraguai, tá? Foi aprovada, então, em 1850, a lei Eusebio de Queiroz, que ela vai estabelecer, então, a extinção do tráfico negreiro. Ou seja, nós podemos... Pode ainda comercializar escravos dentro do território brasileiro, só não pode mais pedir lá da África para que viessem para o Brasil, tá? Mas, tipo assim, sempre houve um jeitinho brasileiro, né? Sempre houve essa questão do jeitinho brasileiro. Então, vai-se ter, em alguns momentos, vindo navios, né? Da África para cá, por conta do... ainda fazendo tráfico de escravos, tá bem? Outra coisa importante, para a gente entender o segundo reinado, tá? É a Era Mauá. O Barão de Mauá era um camarada que você já conhece, porque provavelmente existe alguma rua em Pelotas que é Barão de Mauá. Eu não sei onde fica, tá? Se você sabe, se você conhece. Esse camarada, ele vai dar início a um surto de industrialização brasileira, que vai começar com ele, tá? Alguns banqueiros ingleses vão entrar em contato com ele, vão falar assim, poxa, a gente tem um interesse em investir em empresas, em ferrovias, em bancos, enfim, em algumas questões ali com vocês, com o Brasil. E aí, ele, sei lá, ele conseguiu ali construir, ele tinha um bom recurso, e ele conseguiu construir ali algumas empresas, alguns bancos, algumas ferrovias também, tá? Para dar início ao surto de industrialização do Brasil, tá? Só que, assim, os conservadores, eles vão olhar para aquilo e vão falar assim, não, a gente está tranquilo, a gente não quer que tenha essa industrialização. E aí, eles vão meio que fazer uma fofoquinha lá para o Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele não vai ter tanto, não vai dar tanto apoio para o Barão de Mauá. E aí, perdendo o apoio de Dom Pedro II, o Barão de Mauá, ele acaba sendo mal visto, né? Pelos ingleses, então, os ingleses vão olhar para o Barão de Mauá e vão falar assim, não, se você não tem apoio de ninguém, você está sozinho, nós não vamos mais investir em você, né? Nós vamos deixar você de lado. E aí, ele acaba meio que falindo, mas não fali como a gente fala hoje, né? Que a gente fala e perde tudo e não sei nada. Ele tinha uns galos, ele tinha uns negócios interessantes pelo Brasil, né? Então, ele não fale totalmente, ele fale nessas questões que ele acabou investindo, tá? E aí, eu quero entrar mais no ápice da nossa aula para dar tempo de a gente conversar, tá? Que é a Guerra do Paraguai. Tem um mapinha ali, Bethânia, pode colocar para a gente? Tudo que eu... Eu acho que é o próximo aí. Tudo que eu não falar aqui, provavelmente a pessoa que for dar aula semana que vem, ela acaba comentando alguma questão que ficou para trás, beleza? Que eu quero falar, me deter mais nesse assunto aqui, da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela vai ser constituída, então, por uma tríplice aliança, que ela vai se dar entre Brasil, tá? Uruguai e Argentina. Contra quem? O Paraguai, tá? Eu achei que eu estava com aquele negocinho que mexia aqui, eu estava mostrando com o meu mouse aqui. Tá? Então, vai estar com esses três países. Por quê? O Paraguai, ele não tem, ele queria, porque queria, exportar os seus produtos, só que para ele navegar pelo Atlântico, para o Atlântico, ele não tem por onde sair. Mas ele tem algumas bacias do Rio do Prato aqui, ó. Bem enriquecido. E aí, ele decide, então, que vai brigar por isso, tá? No Uruguai, que era um, os caras que eram mais aliados a ele, existiam os, existia um grupo que era mais próximo dele, né? E aí, esse grupo, eles estavam sempre trabalhando junto ali. Só que um dia o Brasil, ele vê aquilo e fala, não, a gente vai querer intervir no Uruguai. Eles invadem ali, dizendo assim, ah, nós estamos, os nossos brasileiros estão sendo pegos pelos uruguaios aqui e tudo mais, e a gente vai intervir aqui. Aí, eles colocam um camarada do gosto deles, né? No comando. Só que os paraguaios olham aquilo e veem, tipo, como uma afronta. Como é que eu vou perder o meu parceiro uruguai? Que ele deixa eu passar por aqui, ó. Ele deixa eu passar pelo Prata, passo por ele ali, bem tranquilo, e não tem um problema. Se eu perco o meu apoio no Uruguai, eu não vou ter como... Eu não vou ter como passar com a minha mercadoria com os navios por aqui. Então, o que acontece? O paraguai, olha... Não, isso é uma afronta do governo brasileiro com a gente. E ele vai invadir bem em cima aqui, ó. Corubá, né? O Mato Grosso. Ele vai invadir ali, tá? Bem em cima do mapinha ali. Ele vai invadir. Os brasileiros vão achar, não, como assim? Como assim? O que ele está pensando quem é, né? E aí vai se dar um processo de uma briga por conta disso, tá? A Argentina e o Uruguai, eles vão trabalhar junto com o Brasil por conta disso, porque o Paraguai, ele além de declarar guerra contra o Brasil, ele vai declarar guerra contra a Argentina também, tá? E por conta do Uruguai não ter mais os amiguinhos lá do Solano Lopes, né? Que era o ditador do Paraguai, ele... Os uruguaios vão fazer parte de uma chamada Tríplice Aliança, tá? Que é diferente lá da... 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 Da guerra do século XX, tá? Essa Tríplice Aliança, ela vai ser formada, então, por Brasil, Argentina e Uruguai. E eles vão ali batalhar contra o Paraguai, tá? Eles vão brigar bastante, né? Vai ter mortes extraordinárias. Vocês vão ver também que, durante a Guerra do Paraguai, vai se ter um... Havia pouco exército, tanto no Uruguai, quanto na Argentina, quanto no Brasil, tá? Eles vão chamar alistamentos, tá? Para que as pessoas possam se alistar. Quem era livre ganhava dinheiro e quem era escravo, o escravo podia se alistar também. E o escravo, ele ganharia a carta de alforria. Houve muita briga durante esse período. Houve... Houve tomada de poder, né? Do Paraguai ali, tomada de território, tá? Duque de Caxias vai ser um camarada muito importante nesse momento. Duque de Caxias, ele vai... Chegar no momento para comandar que o exército dessa tríplice estava totalmente arruinado, tá? Ele vai meio que fortificar eles, vai ajudar eles, tá? E eles vão começando a tomar alguns locais, algumas fortificações do Paraguai, tá? Eles vão tomando... Vai ter diversas brigas, diversas batalhas, né? De fortificações do Maitá, né? Do Tuiuti. E eles vão brigando, vão brigando, até que eles conseguem, pelo Rio da Prata mesmo, chegar na capital do Paraguai, tá? Essa capital, ela... Aonde o Solano Lopes estava, ele vai fugir, tá? E aí, a tríplice, ela... Mesmo assim, ela vai... Ela vai conquistando outros locais aonde estava o Paraguai, e vai tirando as tropas paraguaias, tá? Até que em 1800 e... No finalzinho da briga, agora eu não me lembro a data ali direitinho, em 1170, 1170, o Solano Lopes é morto, então, tá? E aí, de fato, a guerra se encerra, tá? Tipo assim, a gente falou em... Menos de sete minutos sobre a guerra do Paraguai, tá? Vocês podem... Talvez a gente vai colocar ali um resumo depois também, para vocês conseguirem pegar algumas questões que talvez faltou, tá? Ou na próxima aula, o professor que for dar aula, ele dá uma retomada no que foi falado, tá? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta mais direta para a gente fazer, em relação ao que a gente comentou aqui, tá? Tanto do período regencial, quanto do segundo reinado. Claro, o segundo reinado, ele não acaba aqui, tá? Ele vai ter continuidade na próxima aula, tá? Então, tudo que a gente não comentou aqui, hoje, a gente comenta na próxima aula, tá? Por conta daquele probleminha ali com o microfone e tudo mais, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, daí é só o momento. Tem tantas ali que eu não consigo ver direito. Mas eu acho que, para vocês entenderem resumidamente o que foi o segundo reinado, o golpe da maioridade. Daí você tem ali, em 1844, então, as tarifas, tá? Para incentivar a manufatura local. Você tem, em 1850, a lei Eusebio de Queiroz, que extingue, então, o tráfico negreiro, tá? Em 1864, vai se dar a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela vai ter esse lado mais... Essa briga mais territorial, né? Porque Portugal... Portugal. Porque o Paraguai, ele queria manter as suas relações com o Uruguai, e isso não vai acontecer, porque vai se mudar o grupo dominante no Uruguai, tá? E esse... E aí vai acontecer a briga, daí o Argentino e o Uruguai vão entrar junto com o Brasil, e eles vão tomando o território, tá? Vai ter diversas brigas, como vocês estão vendo aqui, a do Havaí, do Maitá, né? A do Irachuelo também. Então, vai ter diversas batalhas, né? Muitos soldados paraguaios vão morrer. Dizem... Uns dizem que é 15%, né? Outros dizem que é 80%, tá? Mas muitos soldados morreram, tá? E para a gente entender como é o Paraguai hoje, a gente consegue ver a partir da Guerra do Paraguai, tá? Eu acho que é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês mandem um e-mail ou procurem a gente para tirar alguma dúvida, vocês vão ver que nos slides tem algumas questões, aí tentem fazer em casa, vai falar sobre o período regencial, as duas primeiras, e depois, as últimas duas, vai falar sobre o período... A Guerra do Paraguai, tá? Para vocês irem compreendendo bem o que foi o período, tá? O que se deu, como aconteceu as coisas. Beleza, gente? Tá. É isso, lembrando que esses slides, eles vão estar lá no Drive do desafio, que no YouTube esse vídeo vai estar com todos os links ali para o Drive na descrição, então vocês podem acessar por ali. E eu acho que é isso, então. Sim, gente. Se não tem nenhuma pergunta, acho que fechou. E aí, na próxima aula, a gente retoma o que talvez a gente não conseguiu passar por conta do tempo, alguma questão, tá? Desculpa, gente. Tá tudo bem. Eu só não estou conseguindo ler o chat, mas depois eu volto. Tja passe. Tja. 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 Obrigado.